Desse jeito, cara, desse jeito, eu vou tentar fazer um negócio aqui, vamos ver se vai dar certo. Pode servir se eu tomar um negocinho aqui pra dar um relax. Olha, tem um parceirinho que tá desde segunda-feira. Aqui, olha, dá uma boa noite pra galerinha aqui, dá uma boa noite pra galera. Só na foto do amigo Alvin, do churrasco do Alvin, pá. Aí eu tava aqui conversando com a galera, eu falei assim, pô. Aí eu falei uma coberta aqui, a galera riu, falei assim, é, virei pra ele, ele falou assim, Bate aqui, meu parceiro, só tem nós dois aqui, né? Bate aqui, meu parceiro, bate aqui, meu parceirinho, bate aqui, bate. Só tem nós dois, parceiro, bate aqui, bate. Bate aqui, bate. Ah, moleque bom! Aqui, gente, olha que sacanagem, bate aqui, neguinho, bate aqui. Bate aqui, meu parceirinho, bate aqui, bate, bate aqui, meu parceirinho. Bate aqui, bate aqui na mão, bate, bate aqui na mão, meu parceirinho. Puta que pariu